Trago o alcri, trago o sermão, girei-me, germi e o resto de tal. Trago-me imensinhas para o coração, feito das ervinhas que apanhei no chão. Sou filha das ervas, nelas me criei, comelhas ezenas todas que encontrei. Atrás das formigas, nelas me passei, são filhas das ervas e pouco mais sei. Uma voz é desfolhada, quem te desfolhou, foi a madrugada que por mim pensou. Foi a madrugada que passou paizosa, deixou-me a escolhada bonita. Sou filha das ervas, nelas me criei, comendo as azedas todas que encontrei. Atrás das formigas, horas que passei, sou filha das ervas e pouco mais sei. Ramos de salgueiro, terra a vida em flor, amor verdadeiro é o meu amor. A poeira que grita no trigo doirado, menina bonita, rainha do mal. Sou filha das ervas, nelas me criei, comendo as azedas todas que encontrei. Atrás das formigas horas que passei Sou filha das ervas e pão-me mais Sou filha das ervas, nelas me criei Comentas azedas, todas que encontrei Atrás das formigas horas que passei Sou filha das ervas e pão-me mais